Olá crianças, como estão? Sejam bem-vindos para mais uma lição emocionante da Igreja Infantil do Ministério da Vida Sobrenatural. Eu acredito que vocês têm divertido imenso aí por casa, com as nossas lições, com as nossas atividades. Tem sido um tempo muito bom. Olá, tudo bem? Então hoje nós vamos para uma lição da Bíblia, que está em Mateus 14, 22 a 33. Vamos lá ver? Pois é, que cenário mais bonito! Então, azul, faz-me lembrar o céu, o mar, faz-me lembrar o mar. Sim, tem água e tudo, teve sido o mar. Sim, o mar da Galileia. Uau! Então a nossa história de hoje se passa perto do mar da Galileia? Sim. Muito bem! Então, naquele tempo, Jesus tinha passado um dia todo a ensinar uma grande multidão sobre o reino dos céus. E depois, no final daquele dia, as pessoas tiveram fome. E Jesus não queria despedir as pessoas com fome para casa. Então Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E alimentou 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Uau! Então Jesus fez este milagre sobrenatural de alimentar 5 mil homens. Se calhar, se eles fossem todos casados, mais 5 mil mulheres, 10 mil pessoas, mais os filhotes deles. Uau! Que grande multidão de pessoas! Que grande milagre! Eles vieram estar mesmo cansados de distribuir os discípulos, de ajudar Jesus a distribuir aquele pão todo e o peixe, não é? Sim! E depois desse milagre, Jesus disse aos discípulos. Peguem o barco e vão... O barco! Atravessem o mar da Galileia e vão para o outro lado. Que eu vou para a montanha orar ao papá do céu. E assim Jesus fez. Os discípulos, então, entraram no barco, mar adentro e rimaram, rimaram e foram por ali diante. De repente, veio do céu uma grande tempestade. Chuva, trovões, relâmpagos e chovia muito. E o barco era açoitado pelas ondas. E quase afundavam no mar da Galileia. E os discípulos ficaram com muito medo porque havia fortes trovões. Quem é que sabe fazer barulho de trovões assim? Bum, 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 bum. E muita chuva. Os discípulos com muito medo gritavam de medo. Socorro, socorro, vamos nos afogar. E agora o que vai ser de nós? E de repente... Vinha uma pessoa sobre as ondas. Avistaram ao longe uma pessoa andando sobre o mar da Galileia. E os discípulos gritaram de medo. Ah, socorro, socorro, fantasma. E sabem o que aconteceu? Jesus disse, não tenham medo. Sou eu. E Pedro, que era assim o discípulo mais corajoso. Sabem? Era muito audaz. Era bem corajoso. Ele disse a Jesus. Se tu és mesmo tu, Jesus. Manda-me caminhar sobre as águas que eu irei ter contigo. E Jesus disse, vem Pedro. E logo ele pôs os seus pés na água. E algo sobrenatural também aconteceu com Pedro. Eu não estava a afundar. Que milagre sobrenatural. E eu até que... O vento soprava forte e Pedro de repente teve medo. E começou a afundar. Afundar. Socorro, socorro. Toma a afundar, Jesus. Eu vou morrer afogado. Ajuda-me. E Jesus estendendo a mão, pegou na mão de Pedro e levantou-o e disse, vamos os dois para dentro do barco. E foram para dentro do barco. E de imediato, algo sobrenatural aconteceu novamente naquele mar maravilhoso de Galileia. Sabem o que aconteceu meninos? Jesus. É que a tempestade parou. O vento parou de soprar. Os trovões foram embora. Não havia mais barulho. Nem aquelas luzes fortes dos trovões. E tudo, aquele mar se aquietou. Ficou bem calminho. Como um lago. Bem calminho. E Jesus ficou bem tranquilo com os seus discípulos e prosseguiram a sua viagem até a outra cidade, de lá do outro lado do mar da Galileia. E sabem o que é que aconteceu naquela cidade? Jesus e os seus discípulos fizeram grandes milagres. Sabem, os habitantes daquela aldeia ouviram falar que tinha chegado alguém muito especial àquela aldeira. Que era? Jesus. Isso mesmo. Jesus. E eles sabiam que Jesus fazia grandes milagres. E correram. Porque eles diziam, se eu somente tocar em Jesus ou nas vestes dele, eu vou ser curado. E eles correram para junto de Jesus, os habitantes, para poderem também ser curados e receberem um milagre na sua vida. Bom, esta história, ela nos ensina algo tão importante. Que às vezes acontece na nossa vida, crianças. Primeiro que nós temos que ser como Jesus. Orar sempre. É muito importante a oração na vida de um filho de Deus. Não concordam comigo? Sim. Eu acho que sim. Claro que sim. Vocês são meninos e meninas de grande oração. E outra lição que nós aprendemos é que às vezes, vem assim aquelas tempestades fortes à nossa vida que são os... Os medos. Quem é que tem medo aí? Hum, pois é. Muitas vezes nós, crianças e até nós adultos, não é? Temos medo. Mas nós temos que ser como Pedro confiou em Jesus. Ele primeiro foi muito audaz. E confiou que Jesus... E que tinha esse poder também, como Jesus, de andar sobre as águas. E foi. Só que às vezes nós também somos como Pedro. E quando vem assim as ondas fortes, as tempestades, nós também ficamos assim cheios de medo. Mas sabem, nós temos que confiar. Porque assim como Jesus deu a mão a Pedro e o levantou e o tirou daquele mar. Assim Jesus também faz connosco. Sempre que nós temos medo no nosso coração, nós precisamos de ir junto a Jesus e dizer... Jesus, eu tenho medo. E dizer de que é que nós temos medo? Olha, Jesus, eu tenho medo do escuro. Ajuda-me a superar isto. Ajuda-me a não ter mais medo no meu coração. Por exemplo, eu tenho medo dos cães grandes que me mordam. Jesus, ajuda-me a não ter mais medo de animais. Eu tenho medo que algo aconteça de mal na minha casa, na minha família. Jesus, ajuda-me, porque és sempre a minha família, para que nada de mal aconteça a ela. Sempre que vier o medo, sabem, o medo não vem de Deus. Não, não. Não, o medo não vem de Deus. Mas Deus dá coragem para ultrapassarmos o medo. Por quê? Porque Ele prometeu estar sempre conosco. Vocês sabiam que está escrito na palavra de Deus que Ele prometeu estar sempre conosco? E Ele cuida de cada um de vocês, como cuida de cada um de nós. Não é, Márcia? É verdade. E o medo vem do diabo. Portanto, nós não podemos deixar que o medo ataque o nosso coração. Quando Ele vem, nós temos que dizer assim, em nome de Jesus, medo fora da minha vida. E Jesus logo vai estar a tirar todo o medo do nosso coração. Outra coisa que nós também aprendemos é que Pedro obedeceu a Jesus. Só quando Jesus disse, vem Pedro, diga comigo, é que Ele avançou nas ondas do mar. Até lá Ele manteve-se dentro do barco. Então, nós também temos, isto nos ensina que também temos que estar bem atentos à voz de Deus na nossa vida. Porque Deus sempre vai estar nos dirigindo, dando bons conselhos, para que tudo corra bem na nossa vida. Então, é muito importante também ter um coração obediente. Sermos obedientes, meninos. Muito bem. E quem é que é filho de Deus? Sim, eu sei que vocês são filhos de Deus. Então, aquele que é filho de Deus não tem medo, porque tem um papá que o guarda, não é verdade? Não é preciso ter medo de nada, porque o papá do céu está a guardar as vossas vidas. Então, quando o medo se vai da nossa vida, antigamente havia medo, estava uma tempestade. Agora o medo vai embora e a tempestade vai embora, porque Jesus tirou todo o medo dos nossos corações. E agora, vamos fazer uma oração para que Jesus tire todo o medo do nosso coração e nos ajude a ser meninos e meninas bem fortes. Então, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar. E vamos dizer assim, Jesus, nesta hora, eu oro em nome de Jesus para que tu tires todo o medo que eu possa ter no meu coraçãozinho agora mesmo, Jesus. Tu estás a tirar isso da minha vida. E assim como Pedro, eu vou ser corajoso e vou estar bem atento à tua voz, aos teus conselhos. Amorosos, amorosos, porque tu és muito bom para mim e tudo o que vem de ti, a Bíblia diz que é bom, é perfeito e é agradável. Por isso, Jesus, obrigado, porque todo o medo agora se foi da minha vida e qualquer circunstância que o inimigo queira trazer à minha vida, Jesus, eu confio em ti, eu confio em ti, que sempre, vai estar comigo e me vais proteger. Me vais proteger. Amém. Amém. Então, para a nossa atividade, hoje, a nossa lição, Jesus caminha sobre o mar da Galileia, nós vamos fazer um barco. O barco onde Jesus e os seus discípulos navegaram até ao outro lado do mar da Galileia, até àquela aldeia mais próxima. Então, para o barco, vamos usar material reciclável, vamos usar uma caixa, estão a vir as caixinhas de manteiga? Quando já não tem manteiga, lavamos bem a caixinha e vamos reaproveitar, são materiais recicláveis. E agora, a Aldeca vai explicar o que é que vocês vão fazer a seguir. Então, depois de bem lavado, peguem uma tinta, a cor que vocês mais gostam, um pincel e vamos... Vocês sabem como é que faz, não é? Abre. Passam a tinta no pincel e vamos lá pintar. Pronto, já temos esse aqui todo pintado. Isso está assim e agora vamos fazer o acabamento, ok? Para acabar o nosso barquinho, o que é que nós vamos fazer? Precisamos de ter um pauzinho, não é? Um pau. Nesse pau, nós pomos um bocadinho de cola. Podemos usar... Não usem cola quente, porque a cola quente é muito perigosa para as vossas mãos. Mas podem usar esta cola, o HU, podem usar também aquela cola do dupla face, porque ela é bem resistente e vai conseguir segurar bem a vela do vosso barquinho. Então, colocam a cola e depois colocamos no centro do nosso pacotezinho, da manteiga, que neste caso será o nosso barquinho, nós vamos colocar o nosso pau. Estão a ver? Depois pintado e de bem seco. Senão as nossas mãos vão ficar todas cheias de tinta e não vamos conseguir continuar a nossa atividade. Agora que já temos o nosso pauzinho, vamos colocar cola. Vamos fazer o quê? Com um bocado de cartolina branca, nós recortamos assim um triangulozinho. Estão a ver? Um triângulo. E depois de recortar, nós vamos colocar também cola na nossa vela. Já está. E vamos colar desta forma no nosso barquinho. Claro que agora vamos ter que deixar que a cola adira. E seca um pouquinho. Podemos até soprar metadinho para ajudar aqui a acelerar a situação. Está quase. Vocês lembram como o vento soprava sobre o mar da Galileia? Então vamos ter que fazer o mesmo com essa vela. É verdade. Soprar até ela secar. Já está. Vamos também construir os remos porque naquela altura não havia motores para os barcos. Hoje nós vamos andar numa lancha, vamos andar num grande barco e eles têm motor. E o motor faz com que ele ande. Na altura não havia. Ou era a vela e o vento soprava e ajudava o barco a andar. Ou então os próprios discípulos, que é o caso, com os remos, eles davam ao remo para que o barco andasse e navegasse mais para a frente. O que é que acontece? Como é que nós vamos fazer? Vamos utilizar um bocadinho de evo ou uma cartolina da cor que vocês mais gostarem. Castanho, se calhar, ou preto, ou cinza. E vão colocar sobre este bocadinho de madeira. Dois bocadinhos iguais, simétricos. Vem? Iguais. E depois vamos pôr cola novamente num deles. Encheu-o de cola. Aí está. Vamos colocar o nosso pauzinho no meio. E agora vamos colocar a outra parte e pressionar. Até que a cola seque novamente e adira. Mas nós já temos aqui dois prontos. E vamos colocá-los no nosso barquinho. Vem? Agora é sim. Agora é algo super mega fixe. Vocês podem optar por pôr o vosso barquinho e brincar com ele. Ou na água. Porque vocês vão ver que como é de plástico e é leve, ele vai flutuar. Claro que ainda fica mais bonito. Vocês lá em casa arranjam assim uma bacia grande e colocam cheio de água. E depois andam lá a brincar e até contam a história. Aos vossos manos mais novos vai ser super divertido. Eu creio que sim. Ou então podem recortar um pedaço de cartolina azul para fazer de conta que é o mar da Galileia. E colocam o vosso barquinho sobre, com a ajuda de cola, sobre o mar. Agora ficou o vosso... é uma opção vossa. Ou usam a bacia cheia de água e podem brincar e brincar. Ou então fazem vocês próprios o vosso mar e podem acrescentar os peixinhos, a criação de Deus dos oceanos. Agora tem que dar aso à vossa imaginação. Porque Deus nos deu uma cabecinha para nós imaginarmos coisas bem bonitas e criarmos. Criar. Deus nos deu criatividade. Sabe que só o ser humano tem criatividade? Os animais não têm criatividade. Eles não criam nada, pois não. Então nós temos que usar a criatividade que Deus nos dá. E eu sei que vocês todos são criativos, não é verdade? Gostaram desta atividade? Agora façam-na em casa com a ajuda dos vossos irmãos. E depois usem mesmo o barquinho que vocês próprios construíram para contar esta linda história aos vossos papais, aos vossos familiares. Até os podem convidar para uma reunião especial lá em casa e contar esta linda história. Adeus! Até à próxima! Olá, meninos! Bem-vindos à Igreja Infantil do Ministério do Vida Sobrenatural. Pois é, e mais uma vez cá estamos nós. Eu acho que este tempo tem sido espetacular, não tem? Àquela hora vocês já sabem que nós esperamos por vocês, não é? Então, hoje eu trago-vos uma história de um homem. Quem será este homem? Olhem só! Eu vou começar por descrevê-lo. Se calhar, ele tem aqui assim, barba. Será que ele é novo? Ele já foi novo, não é? Agora ele tem barba. E então será que vamos falar de quem? De quem? Abraão! Muito bem! Hoje vamos falar de Abraão. Vocês sabiam que Abraão foi considerado o amigo de Deus? O pai da fé. Porquê? Porque Abraão, ele tinha um coração obediente. Digam assim todos comigo. Obdiente! Muito bem! O que é que é ter um coração obediente? É estar sujeito àquela ordem. E então Abraão, ele estava sujeito, único e exclusivamente a Deus. Abraão, ele era muito obediente. Abraão, bastava só Deus dizer, olha, vai para a direita. E Abraão, ele ia. E nem questionava Deus. Pois é, é verdade. Se calhar, muitas vezes nós questionamos. Ah, porquê que não acontece isto? Ou porquê que aconteceu aquilo? Mas Abraão, ele não questionava. E sabiam que ele era tão obediente, tão obediente, que certo dia, sabem o que é que Deus disse a Abraão? Olha, sai da tua casa. Sai da tua família. Pega na tua família, na tua esposa e em todos os teus vãs e vai para uma terra que eu te vou dizer. E vocês acham que Abraão, ele perguntou ao Senhor. Então, mas tens que me dizer para que terra que eu vou. Será que vou para a Norte? Será que vou para a Sul? Para onde é que eu vou? Vocês acham que Abraão questionou Deus? Não. Muito bem. Abraão não questionou Deus. Abraão simplesmente obedeceu. Deus disse, sai e vai para a terra que eu te direi. E então Abraão assim fez. Abraão, ele foi e Deus o guiava a todo o tempo. Deus o guiava dia após dia, dia após dia. Ele não sabia, se calhar, para que terra que ele iria. E o que ele sabia era que ele estava a ser dirigido única e exclusivamente por Deus. Pois é. E neste percurso, o que é que acontece? Abraão lá ia a caminhar com toda a sua família, com todos os seus vães. E certo dia, Deus diz assim a Abraão, olha, não temas. E Abraão diz, certo senhor, eu não temo. Sim, não temas, porque eu estou contigo. E Abraão, ele começou assim a ver que já estava a ficar assim com barbocas, com barba. Já estava a envelhecer. E então Abraão perguntou a Deus, senhor, para quem é que eu vou deixar tudo o que eu tenho? Abraão tinha muitos bens, Abraão tinha muitos animais. E ele não tinha filhos, Abraão não tinha filhos. E já estava a ficar velhinho. E ele dizia assim, senhor, eu não temo, é certo, eu não temo, tu estás comigo. Mas para quem é que eu vou deixar isto tudo? Para quem é que eu vou entregar? O que é que me vais dar, senhor? Abraão ficou assim um pouquinho a pensar, um pouco confuso. Mas senhor, ok, eu sei, eu sei que tu estás comigo. Mas o que é que me vais dar? O que é que tu me vais dar? E Deus disse assim a Abraão, olha, vem cá fora. Vem cá fora e vê estas estrelas. Olha só estas estrelas. Estás a ver estas estrelas? Esta será a tua descendência. Então, o que é que acontece? Abraão olhou para aquelas estrelas, assim, muito perplexo. Se calhar tentou-as contar, mas não conseguiu. Eram tantas, nós também não conseguimos contar estas estrelas aqui todas. Porque são muitas. Então, o que é que Deus estava a querer dizer? Olha, esta será a tua descendência. E então, Abraão perguntou-lhe, me darás um filho, senhor, com esta idade? E sabem, não só eu estava envelhecido, mas Sara, Sara também estava. Olhem só este cabelinho branco. Sara também estava. Assim, Abraão e Sara já estavam com uma idade avançada. E o que é que acontece? Será que realmente nós podemos ter filhos, senhor? Será que eles podem ter filhos? Será que eles viam o tempo a passar? Eles viam ano após ano a passar. Ainda não eram pais. E ele olhava para Sara e via que ela já estava a envelhecer também. E ambos sabiam que estavam a envelhecer. E ainda não tinham um filho. Mas sabem, Abraão acreditou de todo o seu coração. Quando Deus lhe mostra as estrelas lá fora, Abraão simplesmente no seu coração creu, acreditou. Porque tudo o que dizia, tudo o que Deus dizia a Abraão, ele acreditava, ele obedecia. E então, o que é que Abraão acreditou? Acreditou que se Deus disse, então Deus vai cumprir. E assim foi, com o passar do tempo, com o passar dos anos, certo momento, Abraão, Deus revela a Abraão que Sara será mãe. Sara terá um bebê. E ele não olhou para o corpo de Sara, que já estava a envelhecer. E também não olhou para ele, que estava a envelhecer. Simplesmente ele creu e acreditou. E sabem o que é que acontece? Sara, ela fica grávida de Abraão. Já viram? Eles eram um casal, lindos, olhem só que bonitos. Eles tinham muitos vães, tinham muitos animais, mas a descendência deles. E nós sabemos que Deus prometeu que nós, nós teremos... E nós sabemos que Deus, quando criou o homem e a mulher, ele deu uma promessa. Ele deu essa promessa. E não importa quanto tempo passe. E então, Abraão sabia que Sara iria engravidar. E se calhar, houve ali se calhar alguma dúvida, não sei nem Sara, porque até se riu. Mas Abraão sabia que Deus iria lhe dar um filho. E então, no tempo em que Deus disse, no tempo em que Deus determinou, o que é que acontece? Grávida... No tempo em que Deus determinou, no tempo em que Deus determinou, o que é que acontece? Sara fica grávida. Pois é. Vocês já viram que tremendo é Deus. Não importa a idade, não importa a circunstância. Eis que a promessa de Deus se manifesta na vida de Abraão e de Sara. Porquê? Porque Abraão tinha um coração obediente. Muito bem. Não importa aquilo que tu tens clamado a Deus, aquilo que tu tens procurado ter na tua vida, o que importa é que se Deus disse, Deus cumpre. Não importa se passou uma semana, se passou um mês, se passou um ano, dois anos, três anos. O que importa é que Deus disse. E então nós temos que pegar no exemplo de Abraão, um homem de fé, um homem obediente, e dizer assim, uau, se Deus fez com Abraão, se Deus fez com tanta gente ao meu redor, também vai fazer comigo, Senhor. Tu prometestes, tu cumpres. E o que é que acontece? Eis que nasce Isaac. Isaac. Nasceu Isaac e ficou crescido, como vocês já veem. Isaac está crescido. E então, esta é a promessa de Deus. Deus prometeu a Abraão que iria ser pai de nações, que iria, a sua descendência iria ser, assim, incontável, que não dá para contar, assim como as estrelas. E assim é. E então, Abraão, juntamente com Sara, tiveram Isaac. A promessa, que se calhar muitas pessoas duvidavam, porque já estavam velhinhos. Mas és que a promessa de Deus chegou à vida deles. Amém? Então, quantos é que querem ter um coração obediente, como Abraão? Em muitos momentos da nossa vida, nós se calhar pensamos assim, oh, Senhor, é difícil ser obediente. É difícil, Senhor. Se calhar, Tu queres que eu faça isto, mas como é que eu vou conseguir? Sabem, Abraão dependia totalmente de Deus. Abraão tinha um coração disposto, único e exclusivamente para Deus, só para Deus. E então, Abraão, ele seguia tudo o que Deus lhe dizia. Assim também, tu e eu, temos que seguir tudo o que Deus nos diz. Por muito que, às vezes, podemos pensar que, ah, como é que isto é, Senhor? Lembram-se, Deus disse a Abraão para pegar na sua família, nos seus bens, e ir para a terra que ele lhe ia dizer. Vocês já viram? Se Deus fizesse isso connosco, se calhar, podíamos questionar Deus, fazer muitas perguntas a Deus. Mas sabem, Abraão não questionou. Assim, nós também não temos que questionar. Então, Deus promete, Deus faz. E então, o que é que aconteceu com este coração maravilhoso que Abraão tem? E então, o que é que aconteceu com este coração maravilhoso que Abraão teve? Deus cumpriu a sua promessa. Então, a partir de hoje, pegando na história de Abraão, nós vamos fazer com que o nosso coração esteja a cada dia mais e mais obedientes. Amém? Espero que tenham gostado desta lição e espero que a história de Abraão, de Sara e de Isaac, vos tenha impressionado de tal forma que, a partir de hoje, todos nós, eu e vocês aí em casa, vamos continuar a buscar a Deus, a buscar o plano que Deus tem para nós, as promessas que Deus tem para nós. Amém? Deus vos abençoe muito. Estamos cheios, cheios, cheios de saudades vossas. Em breve, muito em breve, nos encontramos na Igreja Infantil, aqui na Igreja, no Ministério da Vida Sobrenatural. Beijinhos, até à próxima!